Milha! Grande garoto! Gostei! Por hoje tá bom, pessoal! Amanhã tem mais e no mesmo horário! Grande animalzinho! Ficando bom, hein? Também tá ganhando casta-grossa, rapaz! Ficou orgulhoso de vocês! Foi mal mesmo, mas tem ainda... Mas tem que treinar mais, tem que treinar mais, garoto! Tá! Valeu! Beleza! Mamão! O que foi que você disse ali amanhã no mesmo horário? Que eu saio as minhas aulas pros adultos são mais cedo! É que a planilha mudou! Mas nem sempre eu vou poder estar aqui nesse horário! Seus alunos são seus alunos, os meus alunos são os meus alunos! Como é que é? É! A Paula mesmo aprovou! Aqui, ó! Ele é a planilha? Não quero ver planilha nenhuma, cara! Que história é essa de você dar aula agora? Olha, Dado, eu também agora sou professor de artes marciais! Você não é mais o único! Eu não tô entendendo, Romão! Eu viajo, deixo o Xandão como professor substituto... E quando eu volto, encontro você dando ordens, mudando os horários e até dividindo as turmas! Nada que seja a revelia da dona da academia! Ensinar artes marciais não é tão fácil quanto você pensa! É preciso ter experiência, didática! Você sabe o que que é isso? Ô, Dado, você se esqueceu que eu sou atual campeão brasileiro? Não basta, Romão, não basta! É preciso ter algum conhecimento sobre educação no âmbito maior da palavra! Não enche o saco, Dado! Vem com essas suas filosofias baratas! Bom, o judô é uma filosofia e o jiu-jitsu também! Não é essa pancadaria que você tá incentivando entre os alunos! Ah, é? Agora você tá querendo me criticar? Tô te dizendo que por mais que você se considere um super atleta... O melhor nas artes marciais, você não é o mestre! Só o mestre tem conhecimento pra não usar de violência entre os alunos! Eu conheço uma pessoa que tá morrendo de medo de perder seu lugar... Como um professorzinho querido da malhação! Não é vaidade, não, Romão! É uma questão de responsabilidade, coisa que eu acho que você não tem! Será que a dona da academia também pensa assim? Os alunos têm gostado muito! E os resultados pra academia têm sido ótimos! Ele me apunhalou pelas costas, Paula! O Romão aproveitou minha ausência pra tirar minha turma, o meu trabalho! Você concorda com isso? Dado, não se trata de tirar, de roubar nada que é seu! Suas aulas continuam! Eu só abri outras turmas com o Romão como professor! Só isso! Se você tivesse me dito que a academia tava precisando de turmas novas, eu teria organizado... Dado, eu não planejava mudar, aumentar o quadro da academia, não? Eu tenho dívidas, a situação não tá pra esbanjamento! Mas, desde que o Romão começou a dar aula, o número de alunos das artes marciais aumentou, consideravelmente! Olha, cá entre nós, você é o melhor professor que eu tenho aqui dentro! Mas eu não posso deixar de ver que o Romão foi muito empreendedor! Ele bolou palestras, projeção de vídeo, ele inventou torneios outdoors... Agora, até uma excursão! Ele tá pensando em promover pra Ásia, pros alunos que querem se aprimorar nas artes marciais... Ele é mais vivo do que eu, é isso que você quer dizer, não é? Dado, eu sou uma empresária, eu vivo de mensalidades... Eu simplesmente não posso negar, não posso não aceitar esse dinheiro que ele tá me gerando, entendeu? Eu entendo... Dado, por que vocês não dividem as turmas? O seu salário não vai ser afetado, e nem as pessoas vão achar que você... Eu não vou trabalhar numa academia que aceite um professor não qualificado! Isso, o Romão, ele... ele foi seu aluno! Ele é seu discípulo! É um campeão! Olha, com o tempo ele vai pegando o ritmo da... Ele é egoísta e prepotente, Paula, você já devia saber disso! Falta a ele humildade! A humildade de um verdadeiro mestre! Só quem tem humildade pode um dia chegar... A ter sabedoria suficiente pra ensinar alguma coisa a alguém! Com ele eu não divido nada! Você escolhe, Paula! Ou o Romão, ou eu! Cuidado!